Esse papai é aventureiro, hein? Feliz dia das mães! Deu que ela tá com bronquiolite, gente. Coloquei uma toca nela aqui na Renner pra ver como é que ficava. Gente, vim mostrar agora a mamãe, né? Bom dia! Já tô aqui com a mochilinha dela que a gente vai dar uma volta. E mostrei pra vocês o lookinho, né? A Plural, eles são uma loja de importados, né? Da Carters, eles trabalham com muitos looks lindos. E ainda quando eu estava grávida, eles enviaram alguns lookinhos pra Cecília. E esse daqui é um deles. Olha o bumbum, gente! Olha esse bumbum! Olha esse bumbum mais lindo! É! Olha o seu bumbum! Olha o seu bumbum! Olha o seu bumbum, né? Olha isso! Tem vários lookinhos, inclusive com esse conjunto tem um outro body também que fica lindo com essa calça. E a gente tá sempre, sempre usando os lookinhos deles. Então, fica aí de dica pra vocês, né? A mordida de mosquito aqui na bochecha dela. Fica aí, então, a dica pra vocês. Pra quem quiser loja de importados, né? Roupas de bebês importadas. A Carters, pra mim, é a melhor marca de bebê. Então, fica a dica! Da Plural! Né? Sigam eles aí no Insta, gente! Olha o rolê do papai. Veio ver moto. Hein, filha? Qual que você quer? Essa? Opa! Segura, pião! Olha aqui, ó! Papai tá vendo moto. Viemos na concessionária. Hein, filha? Você já escolheu? Escolheu, amor? Esse papai é aventureiro, hein? Esse papai é aventureiro. Ó, um montão de moto. Esse é o nosso rolê da manhã. Ó, o papaizinho. Gostou do capacete? Tá lindo o capacete, amor. Ó, ambulância. Tchau, papai! Vou só dar uma volta aqui, ó. Tá. E aí eu posso cantar. Tá. Já chegamos em casa e agora a gente vai o quê? Ler um livrinho. Né, filha? Que fruta deliciosa a vaca comprou no mercado. Uma maçã. Ó, uma maçãzinha. A vaquinha comprou uma maçã no mercado. Será que vaca gosta de maçã, filha? E aqui, ó. O que está protegendo o porco espinho da chuva? O... Gira aqui, ó. Gira, gira, gira. O guarda-chuva. O guarda-chuva está protegendo o porco espinho da chuvinha. Né? O que mais? Esse primeiro aqui. Quem está nadando com o crocodilo? Gira, gira, gira. O peixinho. O peixinho está nadando com o crocodilo. Não precisa pôr a boca, tá? Para ler a gente não precisa usar a boca. Quem voa no céu? Olha aqui. Quem voa... O guarda-chuva voa no céu? Acho que não. O avião. O avião voa no céu, filha. Sabia? Você já viajou de avião? Quatro vezes você já viajou de avião? Perto da casa do papai do céu. Que é lá em cima. Sabia? Mas o papai do céu também mora aqui no seu coração. É verdade. O papai do céu, ele mora no céu. O papai do céu, lá onde você foi de avião. Mas ele também mora aqui, ó. No seu coração. No seu coraçãozinho. No meu cabelo. Não vou. Tem que mais correr uma baveira. Socorro, baveira. Baveira, baveira, baveira. Baveira, baveira, baveira. Baveira, baveira. Gente, Jesus, meu cabelo Só fiz um coque rapidão Que eu tava arrumando umas roupinhas da Cecília Tô aqui dando uma masinha pra ela Ai, filha Daqui a pouquinho a gente vai sair almoçar Porque amanhã é dia das mães Mas amanhã vai ser impossível sair de casa As filas de espera dos restaurantes Vão estar quilométricas Então a gente decidiu Ai, filha, me deu um coice Fazer o que? Sair hoje e amanhã ficar em casa de boa Fazendo alguma coisa em casa mesmo Então hoje vai ser o nosso almoço de dia das mães Porque amanhã as filas dos restaurantes Não vai ter condição, ainda mais com o bebê pequeno Lindeza E aí A gente vai pra lá almoçar daqui a pouquinho Pra um restaurante bem legal Que a gente ainda não conhece aqui em Vitória Quem é que dormiu no berço aqui do lado da mamãe? Essa noite Cecília tava com febre, gente Aí eu coloquei o bercinho portátil aqui do lado da minha cama Minha cama tá aqui e ela dormiu aqui do meu lado É, porque a mamãe ficou de olho nessa pitica que tava com febrinha A febre dela tá controlada Queria colar lá Porque eu acordo com ela de madrugada arrancando os velcros do berço É, você é muito esperta, garota Muito esperta Olha isso, gente Olha isso É muito rápida essa menina E aí ela dormiu aqui no bercinho Essa noite acho que não vai precisar Ela já tá sem febre, tá tudo certo Não sei o que aconteceu, né filha A gente só medicou pra febre Entrei em contato com a pediatra, tudo Mas a pediatra pediu pra observar E aí ela tá brincando aqui no berço Né filhinha? Dormiu aqui do lado da mamãe essa noite Dormiu sim senhora O termômetro tá ali, ó Tá vendo? Até a babá eu coloquei aqui, ó Que aí eu coloquei ela a dormir Coloquei ela a dormir mais cedo E ficava vigiando na babá É, vamos levantar então daqui Que tu tá se enfiando no canto do berço É Cecilinha dormiu Bruno foi pra uma reunião E eu vou me arrumar agora Daqui a pouquinho o Bruno volta da reunião A gente vai comer fora Então eu vou me arrumar Eu fiz uma maquiagem bem básica de manhã Só com corretivo mesmo e pó E blushzinho assim Mas não passei base nem nada Acho que eu vou dar uma reformulada nessa pele Que tá... Aqui eu até escovei os dentes Agora saiu toda a base ao redor da boca Meu cabelo tá horroroso E quero me arrumar, né Me dar um jeito... Vou com essa roupa mesmo Pra almoçar Mas quero dar um trato, né Nessa cara O que que o papai e você trouxeram pra mamãe? Me conta O presente grande desse Feliz dia das mães Que lindê Não é, meu amor? A mãe amou Gostou do presente, mamãe? Gente, olha o tamanho do buquê que a mãe ganhou do papai de você Gente, olha o tamanho... Ai, que gostoso Que gostoso Sabor planta Sabor flores Sabor flores Que lindeza, meu Deus Eu amei muito Ai, que bom que você gostou Muito muito, amor Meu Deus, que lindo Acho que não foi só você que gostou Ai, que lindeza, meu Deus A mãe amou Amou muito Te amo, amor Obrigada Também te amo, amor Meu Deus, grudou na planta Não come Não come, por favor Gente do céu Vocês viram o presente que eu ganhei do meu amor? Que lindo Eu amo ganhar buquê, gente Sério Amo Fico toda besta E aí ele chegou com um daquele tamanho, né? Tamanho do mundo Lindíssimo Amor, eu amei Lindão A gente tá indo comer agora, né? Completar o presente A gente tá indo pro restaurante comer Agora a gente vai no restaurante camarada É novidade E aí Não abri Nunca fomos, assim, né? Amor Sim, nunca fomos Faz pouquinho tempo que abriu No Shopping Vitória Então eu vou lá E tomara que seja muito bom Vou mostrar pra vocês Ai, que barriguinha gostosa A mãe blogueira A mãe blogueira Gravando tudo, a mãe blogueira Gravando vlog, né, filha Ai, que cheio A tia Marcela vai se ver lá no YouTube É, é, linda Eu sou linda Esses olhos verdes Gente, bom dia Tudo bem? Não gravei vlog Não gravei vlog ontem Que foi o dia das mães E era pra ser um dia muito especial Afinal, era o primeiro dia das mães Que eu tava com meu presente nos braços Mas nem tudo acontece da forma que a gente espera, né? Acabou que a Cecília acordou super congestionada do narizinho Já fazia dois dias que ela tava com febre Não sei se eu comentei com vocês aqui no vlog Mas na quinta-feira, se eu não me engano Ela tinha dado 38,6 de febre A gente tava observando E aí ontem, no domingo Ela realmente não acordou legal Acordou bem congestionada E ela tossiu muito a noite inteira De sábado pra domingo Aí ontem de manhã A gente resolveu levar ela pro hospital Na emergência Porque a gente achou que Não deveria mais esperar Na verdade, assim Ela só tava com febre Mas ela não tava congestionada Aí, no sábado Ela começou com tosse E fica bem congestionada O narizinho bem trancado Como já era o segundo dia, né? Ontem, no domingo Que ela já tava congestionada Tava com tosse E a febre já tinha baixado Tudo Mas ela tinha tido O episódio de febre A gente preferiu levar pra emergência mesmo Fomos pro hospital E aí Deu que ela tá com bronquiolite, gente Minha pitoquinha Então, a gente fez raio-x do pulmão Graças a Deus tá limpo Não tem pneumonia Não tem nada disso Em nome de Jesus Mas ela tá com bronquiolite, né? Que nada mais é Do que uma das principais causas Assim, de problema respiratório em bebês É super comum, assim Dar nessa mudança de tempo, né? Acabou esfriando um pouco Chovendo Então, pros bebês Que ainda não tem uma boa imunidade, né? Então, apesar dela ter todas as vacinas Tá tudo em dia Como vocês sabem Que eu sempre vacino ela Acontece, né? Então, a gente foi pro hospital Aí eu acabei nem gravando ontem pra vocês Porque a gente ficou em função dela Tá aqui mamando agora Mas ontem ela não tava bem Assim, a questão Ela tava tendo muita dificuldade De respirar pelo nariz Mesmo fazendo lavagem nasal Mesmo fazendo várias coisas, né? Ela tá usando bombinha também Agora pra respiração Então, a gente tá cuidando bastante dela Então, ontem eu acabei nem gravando Apesar de ter sido um dia muito especial, né? Porque era o nosso primeiro dia das mães juntas Mas acabou sendo de uma forma Que a gente não esperava Mas tudo bem também A gente tem que dar graças a Deus Que ela não precisou ficar internada Que ela não tá mal, assim, né? Claro que ela não tá bem Porque senão ela não precisava ter ido pro hospital Mas graças a Deus O quadro dela tá super controlado Essa semana a gente já tem consulta, né? De sete meses com a pediatra na quinta-feira Então ela já vai pro retorno com a pediatra Graças a Deus tá tudo certo Essa noite eu levei ela dormir comigo, né? Toda vez que a Cecília tem algum episódio, assim Que ela tá fora do normal Seja febre Seja, né? Esse episódio, assim, que ela tá trancada Então ontem ela mamava Ela se afogava mamando Porque a boca fica com o peito, né? Então ela não consegue respirar pela boca E o nariz tava entupido Então ela não conseguia respirar pelo nariz E a boca tava com o peito, né? Então ela não conseguia mamar Aí ela se afogava Aí ela tossia Gente, olha, é um caos Então ontem aí eu não quis gravar nada Porque eu quis realmente me dedicar a ela Mas hoje ela já tá bem melhor Acordou super bem, graças a Deus E eu tenho certeza, assim, que Deus tá melhorando o caso dela Ontem à noite, antes de dormir Ela tava bem mal E eu orei muito pedindo que Deus restaurasse a saúde dela Que Deus derramasse, né? Graça e misericórdia sobre a vida da Cecília Declarei saúde Declarei cura sobre a vida dela E graças a Deus ela dormiu bem Conseguiu mamar à noite sem se afogar Conseguiu mamar à noite sem... Não, ela não se afoga Ela tosse, né? Porque aí, tipo Ela vai mamar e falta ao ar Aí ela... Começa a tossir, assim Não chega a ser um afogamento, né? Mas graças a Deus, ó Tá mamando agora Em nenhum momento tá incomodada com a respiração Tá trancada ainda Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo Então continuemos daqui pra frente Tô vendo pra fazer fisioterapia respiratória Que a pediatra indicou Então também tô de olho nisso E vamos continuar aí, ó A mãozinha E vamos continuar aí O procedimento pra logo, logo ela estar 100% Como é que você tá, minha de cabelada? Como é que você tá? Tá melhor, minha vida? Tá melhorzinha A mãe tá só o pó, né? Mas o que importa é o quê? É a minha princesa tá bem A minha princesa tá bem Uma mordida de mosquito na bochecha Mas fora isso tá lindo Ei, amor Tá grandona, filha Olha, gente Ficando de pé no berço Daqui a pouco vai ter que descer mais esse berço, pai É verdade Hein, Pituca? Ei, amor Pronto Vou passear com a mamãe agora Coloquei o canguru nela aqui, gente Coloquei um paninho Que, inclusive, tá até sujo de remédio esse paninho Tem que trocar Mas Algo o quê? Lindíssimo aqui Na água É, vou ver se ela vai ficar Aqui, né? No canguru comigo Esse canguru é a partir de seis meses Se eu não me engano E ela ainda não cabe muito bem Porque, ó Fica bem na boca dela o negócio Mas Por enquanto tá dando certo Pelo menos a mãe consegue o quê? Ter os braços livres Pra fazer o quê? Tchim Tchim O que precisa ser feito Inclusive Estender a roupa dela aqui Acabou de bater na máquina Sigo na missão De separar a roupa da Cecília Que serve e que não serve É porque eu sempre começo Aí eu começo a gravar pra vocês Daí não dá tempo de terminar Paro de gravar Vou fazer outra coisa As calças dela Tamanho P São essas Mas tem algumas que estão servindo Por exemplo Essa daqui já é tamanho M Mas Essas daqui Tão tamanho P E estão servindo Então, assim Esse que é o problema De roupa infantil Tem P que é grande Tem M que é pequeno E faz uma confusão Danada Então eu tô separando Aqui as que servem Eu peguei essa daqui Tamanho Três a seis meses Da Carter Que é tamanho M Pra ter como base Meu Deus do céu A menina tá ficando em pé Seu cuero Aqui são pijamas Ó Essa daqui é pijaminha Tá ficando curto Já esse pijaminha Mas depois eu meço certinho Pra ver o que dá pra aproveitar Ainda ou não Gente Eu tô armazenando Em saco de lixo ainda Porque eu quero comprar No Mercado Livre Uns sacos próprios Pra armazenar roupa Mas ainda não comprei Então é só pra improvisar Só pra não ficar Ocupando espaço No guarda-roupa Uma sacolada De roupa P Que não serve mais Pra Cecília Ela tá oficialmente No M Algumas peças da Carter Do P ainda servem Mas a maioria É tudo M já E vocês sempre perguntam O que eu vou fazer Com tanta roupinha E eu vou guardar Gente Pra eu ter mais filhos Se Deus me abençoar Com mais bebês Já temos o enxoval pronto Então se tiver uma menina Não preciso comprar Uma vírgula De coisa E se tiver menino Tem bastante coisa neutra Assim ó Tá vendo Então Também Vou guardar Deus há de me abençoar Com novas vidas Bom dia Com essa pituquinha Comendo manga De manhã Eu deixo o caroço Da manga Pra ficar mais grossinho E aí ela pega O carocinho E vai chupando E eu fico linda Chupando manga Não parece o cão Não parece o cão Chupando manga Né filha Não parece Ai filha Cuidado Se não Ó Ó quem tá aqui Esperando já Tua manguinha Toda lambuzada Que é esse? Vou pegar esse Vou pegar esse Então Eu te ajudo Esse tá liso Esse tu não consegue Pegar com a mão Eu te ajudo Não? Então pega A lambuzeira Eu coloquei um pano Embaixo dela Pra não manchar a roupa Ah que delícia O pano é muito mais legal Que a manga Né filha Então pega Tá muito doce Essa manga Tá uma delícia Ó Vai fazer voar Pra pérola Quer ver? Ai que linda Que tá Minha picheja Gente De tênis Calça jeans Blusa de babado E laço Eu ia falar lenço E laço Ai eu tô princesa A gente vai dar uma voltinha agora Sair um pouco de casa Né filha? Olá Que linda Agora gravando assim Pra ela se ver E se achar maravilhosa Como ela sempre se acha Quem é a mais linda? É você Você é a mais linda É Você é a mais linda Do mundo Hein? É Olha só A princesa andando de carrinho Minha mãe diz que ela parece Uma aposentada Hein filha? A avó tá rindo da sua cara Ela baba nesse negócio aqui Ó Aí eu deixo O paninho dela Pra ela babar aqui E a cobertinha nas costas E vai ó Ela segura ali Com a mãozinha E vai que vai Né filha? Diga Eu vou conhecendo tudo Vendo todas as coisas Agora Deita o carrinho Pra tu ver a guerra A gente veio no shopping Pra variar Pra variar A gente veio no shopping Vamos pra lá mãe? Dá oi Oi no meu vlog Eu vou nas lojas avenidas Porque Semana passada eu vim E tinha umas roupas de friozinho Bem baratinhas Pra Cecília E Cecília não tem roupa de frio Né? Pitoquinha Então a gente vai lá Nas lojas avenidas Ver se tem alguma coisa Que é essa trombadinha aqui? Coloquei uma toca nela Aqui na Renner Pra ver como é que ficava Não sou eu Não tô me reconhecendo Quem é filha? Olha lá Gente voltei pra casa Tomei banho Dei banho de Cecília Fiz Cecília dormir Coloquei no berço Cecília nunca dormiu tão rápido Na vida gente Ela dormiu em 6 minutos Sério Ela mamou Era 6h24 Quando era 6h30 Ela tava dormindo Só que ela tá com tosse Tá com o nariz trancado Por causa da bronquiolite Então agora são Acho que 7h Ela já acordou duas vezes Em meia hora Ela não consegue respirar O nariz tranca Sabe? Tadinha Então minha mãe tá com ela Eu vou fazer uma sopinha de legumes Pra gente comer agora à noite Aqui separei cenoura Batata salsa Batata normal Abobrinha e chuchu Pra fazer Uma sopinha de legumes E tem um frango Descongelando também Vou colocar um franguinho E essa vai ser a nossa janta E ficou pronta a minha sopa Olha só gente A cara tá bonita né? Adoro sopa bem amarelinha assim Eu coloco páprica Pra ela ficar nessa corzinha Inclusive Tirei um pratinho aqui Pra Cecília Não coloquei isso Ai minha mãe Minha mãe Socorro Socorro Ai queimei Nesse pratinho aqui Eu coloquei macarrãozinho também Frango Batata Cenoura Chuchu Abobrinha E aí eu coloquei o macarrãozinho E tirei um pratinho pra ela Porque aí eu vou Esmagar né? E separar em porções pequenininhas Pra ela Daí aqui não tem sal Não tem nada né? Daí agora ali na panela Eu já botei sal Então eu vou deixar esfriar E depois eu separo em porções Pequenininhas pra ela E a gente finaliza esse vídeo Com a vovó Dando papá Pra ela A vovó Tá dando Filha A sopinha que eu fiz ontem Ó A gente colocou aqui Ó Não coloquei muito caldo né? Porque pra ela é ruim Muito molhado Humm Vai mais ou menos né Via? Mais ou menos Vai Um frango pendurado Lindona Gente eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque hoje é dia de mês-versário E vocês sabem que todo dia de mês-versário Eu começo um vlog novo Então espero que tenham gostado desse vídeo E aí eu continuo no próximo Então com o mês-versário A partir de hoje à tarde Os cabelos da mãe estão lindos né? Realidades Um beijo E até o próximo vídeo Amém You said you loved for me something brand new You said this is something new